A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 7 a 11. Naquele tempo, João Batista pregava, dizendo, depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz, tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem querer. Irmãos e irmãs, depois de ter celebrado ontem a Epifania do Senhor, celebramos hoje, nesta segunda-feira, o batismo de Jesus no Rio Jordão. Há um costume bonito da igreja de unir três manifestações. Os reis magos que conhecem Jesus, as bodas de Caná e o batismo do Senhor. Três manifestações. A palavra manifestação ou expressões que se aproximam disso, vem sempre à tona. Porque aqui, nós ao ouvir a narrativa feita pelo Evangelho de São Marcos, do batismo de Jesus no Rio Jordão, aqui nós estamos identificando o como Jesus se manifesta como o Filho de Deus, o Espírito Santo paira sobre ele como uma pomba, a voz do Pai e, portanto, é a manifestação do amor do Pai, da ação do Espírito e de Jesus como o Filho de Deus. Para que nós todos ouçamos a palavra que foi proclamada agora, nós somos chamados a escutá-lo, nós somos chamados a ouvi-lo, porque ele é o Filho amado, no qual todo o bem-querer do Pai é colocado. Cada palavra de Jesus, cada gesto dele, cada ação de Jesus nos comunica completamente a ação, a voz, a presença da Santíssima Trindade, porque ele é Deus com o Pai e com o Espírito Santo. É palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL